Olha, homem anuncia assalto, mas desiste. Você sabe por que ele desistiu? Foi ignorado, ninguém percebeu que ele estava querendo fazer o assalto. Aí o que aconteceu? Ele deu no pé. Ficou tão sem graça que deu no pé. Os detalhes você confere agora aqui no programa do Tanilo. Um homem desistiu de realizar um assalto em um supermercado após ser totalmente ignorado pelos funcionários do estabelecimento. O caso aconteceu na última quarta-feira, dia 15, na cidade de São João Batista do Glória, em Minas Gerais. Imagens da câmera de segurança do supermercado mostram o momento em que o assaltante chega de capacete na porta do estabelecimento e anuncia o assalto. No entanto, os funcionários do local continuaram trabalhando normalmente. Em seguida, o homem coloca a mão na parte de trás da cintura, insinuando que estava armado, e os funcionários seguem as rotinas como se nada estivesse acontecendo. No vídeo, um cliente ainda aparece bebendo uma cerveja enquanto passa no caixa. O assaltante, então, desiste do crime e sai correndo do supermercado sem levar nada. Vocês viram que situação? Você viu o gordinho do pacote? O gordinho do pacote, a olhada que ele deu, a esnobada que ele deu no ladrão? E o outro tomando cerveja no caixa? Meu Deus do céu, se a moda pega, hein? É um assalto! Não é nada, é um palhaço que está entrando aí. Bacana, né? Graças a Deus que nada de pior aconteceu.